A gente tá falando aqui de ser corporativista ou não e de erros da nossa própria classe. Eu queria te ouvir sobre Abel Ferreira. A gente viu alguns excessos por aí com o cara, né? E não tô nem aqui pra você ficar falando pontualmente, nominalmente de cada erro. Mas você entende que há um rigor maior com o cara? Por que tanto ódio em relação ao Abel Ferreira na tua opinião? Ó, primeiro eu acho que... Vamos lá, eu vou falar dos dois lados. Eu acho que o lado do Abel, o Abel pra mim é um dos grandes treinadores que passaram por aqui. Até falei esses dias, eu acho que ele tá na galeria. Eu até falava muito de se ele ganhasse a Libertadores e ele entra no mesmo patamar de Vanderlei, de Felipão, ganhou. E o Abel, ele é muito bom. Porque o que acontece? O jogador, ele compra muito a ideia do treinador quando ele fala e acontece. E desse Enem, com uns quatro, cinco, já me contaram histórias diferentes do tipo. Ele falou que aconteceu isso, aconteceu, Edu, ninguém acredita. Meu gol da final da Libertadores, ele falou e aconteceu. Esse cara tem um mérito absurdo. Como ele tem mérito, os auxiliares têm, o grupo todo do Palmeiras tem. Eu acho que a questão do Abel foi muito também um ruído de comunicação lá atrás. Por conta de afastamento da pandemia, a gente não tava mais no CT, teve um distanciamento. O Abel tava chegando num país diferente, entendeu? Ele tava trabalhando. Ele viu que aqui é uma loucura o calendário. Nós temos programas esportivos que ficam um tempão discutindo. E quando você fala muito tempo, você pode ter a tendência, às vezes, de dar uma escorregada. Na questão do Abel, eu acho que o Abel entendeu também e que aí eu não vou entrar no mérito. Talvez ele tenha se machucado muito também. Eu não sei se você lembra que tinha uma época, umas três semanas, que ele ficou dando muita porrada na imprensa. E aí, cara, a imprensa tem muito disso. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Se você falar pra mim, ah, jornalista é assim, eu vou poder falar, ah, eu concordo. Não, tem gente que se você falar, jornalista é assim, o cara vai ficar muito... Fica doído, fica doído, é. Então, tem gente que não... E aí, eu acho que o Abel também entendeu, hoje, o que ele representa pra torcida. A conexão é muito grande, muito boa. Até via uma faixa Abel para presidente, porque os caras gostam muito do Abel. Com razão, porque ele é um dos grandes treinadores. Mas o Abel também entendeu que o palmeirense, isso, assim, eu cobri, se a gente for contar o tempo todo, 15 anos de Palmeiras. 13 anos de Palmeiras, 11 sem parar e 2 anos, 13 anos. 13 anos de Palmeiras me deixam aqui muito seguro de dizer, o palmeirense, ele é único. O palmeirense, ele é assim, eu posso falar do meu time, você não. Não fala da minha família, eu falo. E ele gosta muito... E o Abel entendeu que o palmeirense tem muito essa relação de ruídos, às vezes, com a imprensa. E aí, ele viu, pô, realmente a torcida veio do meu lado. Então, essa... Isso, não estou dizendo que o Abel fez de caso pensado. Mas, meio que foi um desenho, eu acho que o cenário hoje está assim, por conta de alguns ruídos de comunicação lá atrás. E erros grandes na imprensa e que a gente, às vezes, perde a mão. E muitas vezes, né, na verdade. Passaram do ponto, as críticas? Ah, muitas críticas. O Abel, tinha uma época, até eu brinquei com o pessoal falando do BB Debate. Pô, o Abel, às vezes, fica citando, citou o vizinho, citou não sei o quê. Daqui a pouco ele vai falar que tinha alguém, algum amigo imaginário que estava criticando ele e tal. Mas é o jeitão dele. Você vê que ele beira um pouco o Felipão, né, naquela coisa de vou dar uma resposta e tal. Mas ele é, assim como o Felipão, que tem muito mérito, é gigante, eles têm essa coisa com a imprensa. Eu acho que não vai parar essa não crítica. Eu torço para que parem. Mas eu acho que esse ruído, às vezes, não vai parar porque as pessoas vão analisar o trabalho dele. Mas eu já vi uma coisa nele. Isso ele é muito franco, ele é muito honesto. Quando você fala do trabalho dele, ele não fica bravo. Ele pode usar ironia, falar que, ah, meu time é retranqueiro. Ah, é o retranqueiro aí. Como, assim, ele teve um jogo que eu acho que as pessoas falam muito, mas vamos lá. Palmeiras é Atlético. Qual? Mineiro, Mineiro. Vou te falar dois jogos que mostram um pouco de como o Abel é diferente. E eu acho que não é... Pra mim não tem treinador português, japonês, chinês, brasileiro. Pra mim é um treinador bom. E ele é bom. O que ele fez com o Palmeiras e Galo? O meu time não está à altura do Atlético. Eu vou ganhar na dedicação do meu time, na entrega e na tática. Ele jogou na defensiva com uma bola lá, foi lá, encaixou um gol, começou a soltar o time, foi lá, fez o... E ele ganha aquele minuto final com o Gabriel Verão entrando, Dudu. Clássica pra final. Na final, ele trabalhou, eu até contei em algumas oportunidades, o Flamengo, o Renato, é um baita treinador também, eu gosto do Renato. Só que o Renato ali estava vivendo aquele momento da época do Grêmio, do gol que aconteceu do Grêmio, que era... Ele estava num momento turbulento, o Abel estava num momento mais... E o Abel entendeu que os favoritos são o Renes, eu vou trabalhar pra caramba, e trabalhou. Ele fez um baita num jogo tático, então eu acho que ele tem muito mérito. Eu acho que a gente às vezes fala... Tanto é que eu falei que não tem treinador de nacionalidade A, B ou C, que trouxeram os outros portugueses que não deram certo. Verdade. São vários exemplos aqui. Paulo Bento, vários outros. É, cara, essa questão que o Vini levantou das críticas, aí é o que eu vou falar e não vou ficar escondendo nada. O Morsa, que eu adoro, particularmente falando, assim, não ter uma relação de amizade com o Morsa, não tive o privilégio de ter essa relação de amizade, mesmo trabalhando em algum período com ele, mas passou do ponto. Passou do ponto. Assim, o meu ponto é, eu acho que volta muito aquela nossa relação de jornalista-jogador, e pelo fato desse pessoal ser das antigas, e aí não é nenhum demérito, pelo contrário, não é nada assim de forma pejorativa você criticar. Mas eu acho que a galera das antigas, muita gente da antiga, não conseguiu entender que, tipo, naquela época, tudo bem. Assim, às vezes você, não que fosse correto, tá, não tô passando pano, mas você pegar e falar assim, após, esse cara é um burro, esse cara é um repercussão, era outra, né? A repercussão era outra, porque também a rede social já dissemina demais. Mais uma vez, não sou corporativista, tô defendendo o cara, ele errou, errou muito. O que eu acho que você quer falar, por exemplo, o Paulo me ajudou muito na Rádio Globo. O Paulo, pouco, eu não sei se as pessoas sabem, ele que é o responsável pela minha ida à Record, depois na Transamérica ele me ajuda muito, assim como o Neto. Então, o Paulo, eu trabalhei com ele na Globo, na Record e na Transamérica. Não, é um baita cara. É um baita cara. Pois é, e aí, olha só a repercussão em cima do cara, parece que o cara é um vagabundo, mau caráter, é duro. Então, mas o uso errado das palavras traz isso. Isso. E aí, o que você falou, eu concordo também. No linguajar, é um linguajar errado, por isso que a gente falou aqui do Fala Sério e tudo, porque o mundo mudou. Hoje as pessoas estão com outros ouvidos, e aí eu acho que essa coisa que é boba de ficar, ai, mimimi, não é isso, não. É que, cara, quando você passa do limite, você passa do limite na década de 80, 90, 2000, e pode ter certeza que o Paulo deve estar muito triste com tudo que aconteceu. Chateado, incomodado, eu não falei com ele, mas eu acho que ele deve estar muito chateado. Não, 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 não.